Eu me encanto por esse universo do terror, assim. Já assistir um filme de terror te dá um... te anestesia e te renova, eu acho. O que elas sabem fazer, nós não sabemos. Os designers não sabem fazer. Olá, boa noite. As vésperas da estreia da continuação do clássico de terror Halloween, o cine Caixa Belas Artes fez um noitão do horror. Três filmes na sequência para arrepiar os fãs do gênero. Sim, essas pessoas que se dispõem a passar a madrugada inteira no cinema para sentir medo. O público que gosta de filmes de terror faz a festa quando o noitão do Belas Artes é dedicado ao gênero. Principalmente quando é a pré-estreia de Halloween, 40 anos depois. Por que você veio ver assim, na pré-estreia? Clássico. Essa franquia nunca me decepcionou. O ator principal de 40 anos atrás voltando, eu falei, eu acho que não tem como isso ser ruim. Você viu o original de 78? Vê, o que você acha? Ah, eu acho o máximo. Acho que para a época, ele tem um negócio de um terror psicológico, aquela coisa que vai mexendo com você. Por que você é fã de Michael Myers? Por quê? Porque ele é o segundo melhor serial killer. Quem é o primeiro? O Jason. Por que você gosta de filmes de terror? É uma paixão, desde a infância. Amo, amo. Porque faz o coração acelerar, porque é alucinante, é muito bom. Qual é o seu filme de terror favorito? Puts, eu vou falar que é o que eu carrego no braço tatuado. A Night in Meryl on Elm Street. Uau. Evil Dead. Olha isso. Horroriamente vil. Acho que o Cemitério Maldito. O que você acha? O que mete mais medo? Filme de terror ou a realidade do Brasil? Oh, p***. A realidade do Brasil, com certeza. É o coiso. Ah, com certeza a realidade do Brasil. Além do porquê, esses caras são ídolos para mim. Se eu tivesse um desses do meu lado para encarar o terror que a gente vive aí, acho que eu estava bem. É hora de jogar. E aí, o que achou do filme? Ah, é maravilhoso. É incrível. É perfeito o casamento que ele tem com o primeiro filme, então foi uma experiência única. Depois de tanto filme que foi histórias e histórias desconectas, a meu ver, esse foi um filme muito bom. Isso tinha uma expectativa um pouco maior, com alguns detalhes, principalmente com a personagem aí, não a principal, mas, digamos, a principal nesse filme, a Laura Strode. Achei muito legal o modo como ele casou com o primeiro filme, que 40 anos, né, então, continuação muito boa, vale super a pena. Feliz Halloween, Michael. Na quinta-feira, a gente fala mais um pouquinho sobre o Halloween. E agora, olha só que belo encontro. Um projeto de desenvolvimento regional no Seminário Nordestino, ao lado de um museu com o objetivo de preservar a cultura popular. E o talento das artesãs que trançam a palha de carnaúba. É a tradição revigorada, transformada em força econômica, incentivando os jovens a seguir os passos de mães e avós. Tudo isso está na exposição A Casa Ama Carnaúba, que traz as cores e a beleza do fazer artesanal do Vale do Jaguaribe, no Ceará. É uma tradição no Ceará, né? Esse manuseio, esses objetos feitos desse material. Sim, a maioria das pessoas da região, pelo menos o Vale do Jaguaribe, onde foi feito esse projeto, em Jaguaruana, que é o semiárido do Ceará, a maioria trabalha com a palha de carnaúba. E trabalha desde que nasceu. A bisavó, a avó, a filha, o filho. Esse projeto é uma parceria entre a Agua Ama e a Casa Museu do Objeto Brasileiro. E a Agua Ama instalou uma estação de água e também de energia solar na região de Sítio Volta, Sítio Paisada. Era uma região que tinha uma dificuldade muito grande com a questão da água. Não tinha água chegando nas casas. Não tinha água nas torneiras. A partir do momento que chega um projeto e leva a água para que essas mulheres, essas famílias tenham acesso, elas também podem ter um espaço de criatividade, um espaço delas. Com a água chegando, a torneira da casa delas, que elas não tinham, elas tiveram tempo para voltar a fazer o artesanato. É rara a mulher ou a pessoa da região que não saiba trançar a carnaúba. Mas eles têm uma trança muito comum, que é uma trança de um chapéu muito, muito simples e a trança dos tapetes, que elas falam que é como esteiras, que é o que elas fazem. E o que a gente levou foi um outro tipo de trançado. Ensinado por designers e por artesanos que trabalham com o trançado da fibra. O mais importante, acho que, desse projeto, além da inovação nos produtos, foi que envolveu os jovens. A hora que você tem um trabalho de inovação feito pelos designers, onde tem um trabalho de criatividade, aí muda completamente o olhar do outro em relação ao artesanato. Claro. E quando você expõe no museu ainda, de uma forma cenográfica, museológica, mais ainda você valoriza. É esse o objetivo do museu, valorizar o artesanato brasileiro. Nós viemos te agradecer, eu e minhas coleguinhas, estamos juntas com você. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E está confirmado o leilão da valiosa tela do americano Jackson Pollock, que pertence ao Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. A tela número 16 deve ser vendida em três semanas por uma casa de leilões nos Estados Unidos, inicialmente estimada em 25 milhões de dólares. O quadro já teve a pedida inicial reduzida para 18 milhões de dólares, cerca de 67 milhões de reais. A venda foi decidida pelo Conselho Dumas para gerar um caixa que permita manter o museu por muitos anos. A instituição é privada e tem prejuízo de cerca de um milhão e meio de reais por ano. É a primeira vez que um grande museu do país vem de uma obra para se manter. É a única tela de Jackson Pollock aberta à visitação no país. Bom, e aí está aproveitando a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Eu estou correndo, vendo uns dois, três filmes por dia. Eu vi, inclusive, ontem o último do Spike Lee, que é infiltrado na Klan. Acho que é um dos melhores filmes do Spike Lee desde a estreia dele. Ganhou, inclusive, prêmio em Cannes, prêmio do júri do Festival de Cannes. Tem um filme que a gente sai com um nó na garganta. Absolutamente necessário ver. Mas eu vou falar mais sobre este filme na quinta-feira e dar as datas específicas para vocês assistirem. Tá ok? Bom, tem muito filme para ver. Entre no site da Mostra, faça sua programação. Aqui vai uma dica para amanhã. O documentário filme Paisagem, um olhar sobre Roberto Burle Marx, que resgata a trajetória do pintor, arquiteto e paisagista, responsável por uma infinidade de obras públicas pelo Brasil. O longa, dirigido por João Carlos Pena, ainda vai ter exibições na quinta e no domingo. Ok? Tchau, até amanhã. Aos sete anos, eu já tinha uma coleção de plantas. Minha tia me deu uma alocácia cúbrea. A emoção foi tão grande que eu não consegui dormir. Para mim, o jardim foi o interesse de aplicar sobre a própria natureza os fundamentos da composição plástica, de acordo com o sentimento estético da minha época. O que é isso? 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 Obrigado.